A festa em Barretos vai caminhando para a reta final Ginete que vem agora Amarildo Francisco Ele sai na potro verdose da companhia W.R. Valtinho Roberto Biasi Hortão número 4, vale o título de campeão Amarildo Ajeita para um lado, para o outro Sobe boi branco, desce boi preto O moço vem de rio preto Abriu a porteira, vai embora Amarildo Leia as duas, espora aí Tutu com a menina, cadê as palmas meu povo? Olha só, que coisa linda Sacou de um galho do meu irmão, espora Amarildo Espora Amarildo, pode pegar! Goodbye Joe, me gotta go, me o maio Me gotta go, pull the b-roll down the bial My Yvonne, sweetest one, me o maio Son of a gun, we'll have big fun on the bial Jambalaya and a crawfish pile, feel it gonna move Cause tonight I'm gonna see my massage and me o Big guitar, Bill, fruit, John, Randy Gale Son of a gun, we'll have big fun on the bial Give it a dose, the fontanose, the place is buzzing Can't folk come to see if I'm by the dozen Dress in style, no hog wild, me o maio Son of a gun, we'll have big fun on the bial Well, down the line, a crawfish pile, a gumbo Cause tonight I'm gonna see my massage and me o Big guitar, Bill, fruit, John, Randy Gale Son of a gun, we'll have big fun on the bial Jambalaya and a crawfish pile, feel it gonna move Cause tonight I'm gonna see my massage and me o Big guitar, Bill, fruit, John, Randy Gale Son of a gun, we'll have big fun on the bial Hey, son of a gun, we'll have big fun on the bial Amém